Segura Brasil Essa vai, especialmente, pro meu mano velho Lezão, lá em Boa Vista, Roraico E pra todos os amigos que lembrarem de mim Venal Silva, ao vivo Caçom, paga mais uma cerveja Põe em cima dessa mesa Hoje eu vou me embriagar Não preste conta, por favor, caçom Amigo, o que aconteceu comigo Preciso desabafar Não preste conta, por favor, caçom Amigo, o que aconteceu comigo Preciso desabafar Fui desprezado pelo amor de uma pessoa Pensei em estar numa boa E logo estava sem ninguém Aquele homem que duas vezes não pensou Com seu gesto de terror E carregou, meu bem Aquele homem que duas vezes não pensou Com seu gesto de terror E carregou, meu bem Sofro demais, sofro demais Sou um sofredor Ela nos braços de outro E aqui estou eu, tão carente de amor Sofro demais, sofro demais Como eu sofro Como eu sofro Ela nos braços de outro E eu aqui ficando quase louco Ela nos braços de outro E eu aqui ficando quase louco Sofro demais, sofro demais Sou um sofredor Ela nos braços de outro E aqui estou eu, tão carente de amor Sofro demais, sofro demais Sofro demais, sofro demais E aí E aí E aí